Música Era linda, linda, e uma linda Cinderela, Cinderela, oh, estou doando pra você Meu amor Estou doando pra você Meu amor Me volta pra casa Estou esperando Aquele sorriso Por o que preciso Vamos entrar no jogo De portas abertas Não tenha mais medo A hora é essa Não fica com medo Bastante juízo Não brinca com a sorte Viver a paixão Não pode acabar Não pode romper Não vou desistir De viver com você Eu quero te amar Viver a paixão Quando o sol raiar Pelejar e amar Diz que adiviei, tarô Diz que adiviei, tarô Diz que adiviei, tarô Diz que adiviei, tarô Amém. Estou doando, estou doando, e volta pra casa, estou esperando, aquele sorriso, tudo o que preciso, vamos entrar no jogo, e portas abertas, não tenha mais medo, a hora é essa, disca de Vietaro, disca de Vietaro. Disca de Vietaro, disca de Vietaro, disca de Vietaro. Vietaro, disca de Vietaro, disca de Vietaro. Amém. 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 Amém.